Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Oh, moreno, por que você fez isso? Gostava de você, a gente tinha um compromisso Não precisava disso, não precisava disso Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Vamos lá com as amigas, a vida segue em frente Aqui não tem deprê, comigo é diferente Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Tá, tá, perdendo a linha, me vendo soltinha Mexendo o rabeto pra lá e pra cá Tá, tá, perdendo a linha, me vendo soltinha Descendo e subindo, vai lá e pra cá Pensou que eu não ia descobrir? Me traiu e agora quer perdão? Sai daí ou vacilou Oh moreno, por que você fez isso? Gostava de você, a gente tinha um compromisso Não precisava disso, não precisava disso Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Bom, vá com as amigas, a vida segue em frente Aqui não tem deprê, comigo é diferente Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Tá, tá, perdendo a linha, me vendo soltinha Mexendo o rabeto pra lá e pra cá Tá, tá, perdendo a linha, me vendo soltinha Descendo e subindo pra lá e pra cá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ele me traiu, mas eu não ligo não Prefiro ir pro Mandela mexer o meu rabetão Ele me traiu, mas eu não ligo não